Música Aqui é um assentamento, 35 famílias, da fazenda Nossa Senhora das Dois, que era complexo, da fazenda Maíba. Nós tínhamos ocupado as áreas todinhas, para ver se conseguia, aí fomos despejados. Aí nós voltamos para lá, o companheiro da Rete já abandonou, aí teve esse outro acabamento aqui, para continuar a briga das outras fazendas. Quem apresentou o Soeli para eles, fui eu que apresentei. O Eli já era íntimo eu. Eu falei, Soeli, aqui é o Dr. Flávio, não falei qual era o Perdigão, o Dr. Flávio, o Comandante Vieira. Aí expliquei a situação a ele e falei, olha, eles estão precisando de um lugar para desaparecer corpo. Eu sugeri a eles que fossem na usina. Eu sei das tendências do senhor, que são homens que não aceitam o comunismo, e eles têm alguma coisa de benefício para oferecer o senhor. Aí foi conversado com eles, que não dinheiro na mão, mas que conseguia para eles um empréstimo para ele poder movimentar, porque ele era o único proprietário de usina sozinho. As demais usinas da região, todas eram de grupos. Quem falava mais toda a vida falou qual era. O Vieira era o pensador. Então, dali a gente saltava, vinha com o carro de lá à noite, chegava aqui, a maioria das vezes era um, algumas vezes foram duas. Aí as pessoas que colocam dúvidas, ah, mas como é que o movimento da usina conseguia fazer? O Zé Crente era o cara que comandava mais que os filhos, ele comandava inclusive dinheiro. Ele como administrador, 10 horas, 11 horas da noite, ele conseguia pôr o pessoal para trabalho, mas para lá a gente encostava o carro aqui, ninguém se metia. Já ficava a fornalha que a gente ia colar, o Zé Crente já dava a gente ficar aberta já. Então, o casal, eu posso afirmar, eu posso afirmar. É a última da primeira torre. Uma, duas, três, quarta. Foi a quarta. A Ana, a coisa foi ali. Quando o carro meu pegou fogo, que eu estava trazendo justamente esse casal, que foi ali, o Soeli mandou comprar um carro zero para mim. E foi comprado na agência aqui, um Opala. O carro que queimou era meu, estava no meu nome, era um Chevette, queimou, esse carro ficou carcaça. A carcaça ficou lá na agência e ele ia ligar um carro novo, pago com dinheiro, dá o zinho. Esse casal foi retirado da Casa da Morte, em Petrópolis. Teve esse incidente que marcou muito e também o jeito que a mulher estava muito torturada, com sinais que tinham sido violentadas, com medidas no marmelo, quase separando. porque a gente usava mais essas primeiras aqui, essas primeiras que eram mais usadas. Se acender hoje, daqui a seis meses só que é desligado. E aí as cinzas daqui eram jogadas num tanque ali de vinhoto. Por isso que foi a ideia de que não ficava nada. Esse tanque existe ainda aí? Não, eu perguntei, não sei se os moradores antigos lembram, mas é logo aqui. E a fase do vinhoto era depois, quando resfriava. Isso aqui retirava o resíduo. Só quando, depois que passado o período, que era de safra, que tirava, e os resíduos todos eram jogados fora. Olha o tamanho que é isso aí. E tipo, o senhor vinha com mais uma pessoa? Não, geralmente vinha duas pessoas, eu mesmo pegava aqui. Um dava o impulso e lançava. Isso aqui gera fogo alto aqui, obviamente. Fogo alto, ainda tinha as coisas de empurrar ele. Geralmente era assim, a gente fazia aqui, eu, o João, que era o filho do dono, nós íamos ali pro casarão e ficava por aqui um pouco. Sim, entendeu? Mas a gente não ficava, não. Aí o João saía. E esse período, vamos tentar reconstituir esses elementos de data. Como que o senhor se lembra do período desse trabalho? 74, 75, por favor. Eu estou com o livro aqui, o livro traz a relação dos nomes, mas eu acho que é importante a gente tentar lembrar sem ver essa lista. esse casal foi marcante. É, o casal é Ana e o marido que está no nome do nome. Ana, a pessoa se esclama, eu não sabia o nome de ninguém. Vim saber quando foi escrito o livro, por dedução dos escritores, chegamos que seriam aquelas pessoas por causa da descrição que eu fazia e da data. Guerra, o Vavá, ele só acompanhou, viu, ou ele chegava a dar algum apoio operacional para vocês fazerem as incinerações? As incinerações, ele ajudava a trazer aqui. É o que eu estava falando. Eu não sei, eu creio que se ele quiser falar a verdade, ele vai confirmar, mas ele pode, sei lá, vai querer eximir de culpa e dizer, ah, eu só sabia, não fiz a mão, né, por isso que era importante a gente dar ele comigo, né, para a gente conversar, eu tentar dar essa segurança para ele, que ele não tem nada com a história, ele era um funcionário, né. Como que era o seu contato com o Sr. Eli a ponto de propor uma conversa desse tipo para ele? Ah, isso dos anos atrás, é quem levou, quem me apresentou ele com a figura, eu estava querendo conversar sobre essa pessoa depois que a gente encontrasse o Vavá, que eu só tenho o apelido dessa pessoa, essa pessoa teria passado pela Casa da Morte, o apelido dele era Queridinho. Esse foi apresentado pelo colonel Valkir Serrano. Eu só tive essa convivência com ele apresentado pelo Serrano e foi ele que foi a ponte que me apresentou o Eli Ribeiro, pedindo que eu desse arrumasse uma carteira para a porte de arma do Eli Ribeiro. Aqui chamava piscina, onde ficava depositado o viodo, que é encarnado desde lá da tubulação, sai de dentro da usina e segue por aqui. Você vê, é de um lado e de outro. É extenso, né? vai ter um lado que é o Atlântico que é esse que vai ficar. Foi na forma que é na acumulação, né? Na acumulação. Lá acumulação, e aí até o monte. Tem que acabar trabalhando, trabalhando, numa banha vai, vai. Tá a procura da acumulação e a área aqui, Tá um monte de trabalho e... Obrigado.